O gol qualificado no Mineirão, o Galo, que já utilizava os mesmos jogadores, a mesma formação nas três competições, ele, menos inteiro, priorizou os jogos em casa com torcida. E assim ele está ganhando, na marra, para sair da fila. E é compreensão do torcedor, e é assim, né, Tirônio? Ah, não, não foi brilhante, não foi brilhante. Está ganhando os jogos em casa. O América era um dos melhores times do segundo turno. E mesmo sem torcida, que é um absurdo, né, sem torcida visitante, e na verdade o América é de BH também, ele criou dificuldades, mas o Atlético ganhou de novo em casa, na marra. Se o Atlético ganhar em casa, na marra, os seus jogos, os restantes, ele vai ser campeão brasileiro, mesmo tendo confronto direto, indo com o Palmeiras fora de casa. O Atlético está priorizando. Tem um jogo agora dificílimo contra o Corinthians. Mas se ele ganha, seria a terceira vitória, seguida, em casa, com o Mineirão cheio. E aí isso é suficiente para essa reta final pro Atlético. E acho que essa é a situação. O time, quando tem o Hulk e o Arana em boa jornada, são os principais jogadores da equipe na temporada, ele consegue tirar alguns coelhos da cartola. E ontem, mesmo com dificuldade, mereceu vencer o América. E acho que cada um está fazendo um campeonato nesse momento. O campeonato do Atlético é ser campeão depois de 50 anos. E para isso ele precisa vencer em casa. Essa estratégia que o Flamengo vai utilizar agora, necessária, na minha opinião, não dá para ir em todos os lugares, sobretudo as viagens mais longas, para Chapecó. Que às vezes você vai para Chapecó, tem aquela névoa, a neblina não consegue nem voltar de avião. Tem essa situação, de vez em quando. O Atlético também tem feito, nos jogos fora de casa, algumas dessas situações, algumas dessas opções. E acho que chegou a vez do Flamengo fazer as dele. Não tem como. Agora, não vejo nenhum time jogando o Campeonato Brasileiro desde o início. São 38 rodadas como Atlético. O Palmeiras teve um momento péssimo. Agora tem um momento de cinco vitórias. Está mais inteiro, mas vai descontar essa diferença aí, meu cara. Não vai descontar. Não vai descontar. Acho que é uma questão de tempo. Não vejo o Atlético, como eu falei há várias semanas aqui, tendo uma queda vertiginosa para alguém alcançar. e só seria possível se o Atlético tivesse uma queda lá, São Paulo, Fernando Diniz no ano passado. Não vai ter. E o Atlético vai arrumando passo a passo, vitória para vitória em casa, para o título merecido de Campeão Brasileiro 2021. Qual?